Vamos sair pra tomar uma lombar E acordar as mãos e descer só do agarrar O segundo e o segundo Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Toma que a nota para poder namorar Por que essa noite vai ser nossa Me canta primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Vai só se tudo eu vou usar, me ajude Me leve pra dançar, me chame pra namorar Vai dar me leve pra dançar, me chame pra namorar Vai dar me leve pra dançar, me chame pra namorar Só se tudo eu vou usar, me encerra Me leve pra dançar, me chame pra namorar Seria do seu amor, é pra dar uma lente Um suíte para o seu amigo Ah, 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 ah E aí, alívio, rodados Eu vou me manter Um suíte para poder relaxar Quando sair da tomada na luta Apagar as mãos e descer só do agarrar Seria do seu amigo Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Toma que a nota para poder namorar Porque essa noite vai ser massa Sim, mas primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Só se tudo eu vou usar, me encerra Me leve pra dançar, me chame pra namorar Seria do seu amor, é pra dar uma lente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Ah, 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 ah Me leve pra dançar, me chame pra namorar Seria do seu amor, é pra dar uma lente Ah, 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 ah Mola, se torne o seu amigo Ah, 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 ah Eu vou te ouvir Eu vou me manter Um suíte para poder relaxar Vamos sair da tomada na luta Apagar as mãos e descer só do agarrar Sinto que depois Ah, sei lá Um suíte para poder relaxar Toma que a nota para poder namorar Toda essa noite vai ser massa Tá, ah, ah, ah Me leve pra dançar, me chame pra namorar Só se tudo eu vou usar, eu vou ver Me leve pra dançar, me chame pra namorar Seria do seu amor, é pra dar uma lente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Só se tudo eu vou usar, eu vou ver Me leve pra dançar, me chame pra namorar Seria do seu amor, é pra namorar Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir